Hospital Pedro I, aqui estão instalados 96 leitos destinados a Covid-19 e um hospital de campanha com 42 leitos. Mas não é de hoje que a nossa saúde recebe atenção. A saúde de Campina Grande cresceu com a municipalização do Pedro I, do Dr. Edgley, da antiga ACD e ainda a construção do hospital da criança e do adolescente. Novas policlínicas foram abertas, uma nova UFA e a maternidade Zéia teve sua estrutura praticamente dobrada. Também foi criado o primeiro ambulatório do Brasil, especializado em microcefalia. E o primeiro centro de referência da saúde do trabalhador no Nordeste. Hemodiálise, diagnóstico por imagens, cirurgias eletivas, tudo isso só é possível graças a um novo tempo na saúde de Campina Grande. Prefeitura de Campina Grande, cidade de trabalho e da superação.